Você está com quantas galinhas aqui? Eu estou com 14 galinhas. Quantos galos o senhor tem aqui? Tenho três. Ceará do céu, quantos ovos tem aqui dentro? Porque aqui ó, esses miudinhos assim, o cara fala assim, é de franga, não é. É a galinha mesmo. Esse tem até uma cor diferente. É azul, isso. Ceará, você tem quantos na chocadeira lá? Tem chocadeira já com ovo ou não? Tem. Tem. Eu acho que tem um sem ovo. E tem pintinho? Tem. Bastante, hein? Tem, tem bastante. Essa galinha que dá mais de centímetros. Dá, dá. Esse aqui deu cinquenta, vai Ceará. Esse aqui deu cinquenta centímetros. Tem que ser mais alto. De altura. Bebedouro. Bebedouro que dá sessenta centímetros, Ceará. Certinho. Bora lá, Ceará. Hoje eu estou aqui no galinheiro do Ceará que vai contar um pouquinho para nós sobre os galos dele. Ceará, quantos galos o senhor tem aqui? Tenho três. Três galos? É. Esse senhor pegou aí agora porque você vai prender e soltar o outro. Isso. Aí eu vou deixar ele preso e depois soltar o outro. Tá. Ceará, por que o senhor faz isso? É porque assim, eu não gosto, eu não deixo dois. Porque um atrapalha o outro, né? É. Na hora de galar galinho aí quando não está, daí atrapalha. Aí eu pego e prendo um e solto o outro. É um revisamento, né? É. Boa. Porque para não deixar um só também, né? É, entendi. Boa. E aqui será que está com quantas galinhas aqui? Eu estou com quatorze galinhas. Quatorze galinhas e três galos. É. É. Um senhor falou que é filhotinho. Qual que é aí? Que é o mansinho? Que você pode soltar dois juntos. Você prende um e solta o outro. Aquele ali fica sempre solto. Não, esse daí eu prendo também. Prende também. Prendo. Até por conta de briga, né? Ceará. É. Engraçado. Esse daí com ele não briga, Ceará. Não briga. Por quê? Rapaz, é, não sei. Ele não briga esses dois. Já que lá ele já... Já briga, é. É que ele nasceu aqui também, né? Ceará. Ou não? Ele nasceu aqui? Não, nasceu. Nasceu. É, aí ele pega... Ah, tá. Esse daqui aqui é o galão que ele vai prender, ó. Aí, ó. O que está cantando ali, que nós vamos ver agora, é o que ele vai soltar. Esse daqui é o novo, ó. É, que você... Eu não vi esse daí, olha o tamanho dele. Ele é maior que os dois já, ó. Olha, é mesmo. E aí eles não brigam, Ceará. Não. É porque é um galinho novo, né? Ele não enfrenta, né? É, eles, de novo assim, eles não brigam, né? Aham. Mas eles também não são de briga. Ó, Ceará, hoje eu trouxe uma trena para a gente medir o tamanho desses... É bebedouro. Como é que chama isso daqui, Ceará? Isso aqui é comedor. Comedor. É, o bebedou é esses aí, ó. Bebedouro. Ah, tá. O bebedou é esse aqui, ó. Ele tem tudo no esqueminha aqui. Vai deixar o bebedouro. Esse aqui ainda está baixo. Esse está baixo? Está baixo. O ideal... É essa altura aqui, ó. Então, Ceará, vou pegar a minha trena lá para não medir isso aí. Tá bom? O ideal está nesse outro aqui, ó. Esse é o de vidro, né? Esse daqui não está mais baixo. Esse é um comedouro baixo. É, esse daqui eu vou ter que altear ele. Tá. Deixa eu já... Eu estou com a trena aqui na mão, sei lá. Vamos lá. Deixa eu ver a altura desse aqui. Esse daqui se der, eu acho que dá uns 70, não dá? Não. Esse aqui deu 50, vai, Ceará. Esse aqui deu 50 centímetros. É, ele tem que ser mais alto. De altura. O ideal que o senhor fala... É... Esse mais ou menos é essa altura aqui. Tá. Esse aqui. Aqui é um bebedouro. Bebedouro que dá 60 centímetros, Ceará. Certinho. Certinho, certinho. Vamos ver aqui agora... Esse comedouro aqui também. Que as galinhas estão. Esse dá 58 centímetros. Talvez aqui... Ele já dá um pouco mais. É, dá 60. Aqui, ó. Então, para o pessoal curioso aí, igual eu também fico curioso um pouco, 60 centímetros. Escomedouro aqui. Dos índios gigantes do Ceará, ó. Bonito, hein, Ceará? É bonito. Ó, por exemplo, aqui é só galinha. É só galinha. É só galinha. Isso. Aqui, ó. Fugiu para cá. Será que tem uns três bebedouro? Esse aqui é um pouco menor, tá vendo? Tá vendo? Pode ver que tá mais baixo. Tá mais baixo. Tá mais baixo mesmo. É, porque tem que ser mais alto. É. Mas aí, Ceará, também... É até bom ter um pouquinho mais baixo para a galinha mais nova, né? É. Porque tem uns mais... Isso. Esses é novo, né? Isso, é. Isso, é. Se deixar também muito alto... Muito alto dificulta para eles, né? É. Tá certo. Olha aí. Ceará, eu vi que o senhor tem um outro galo lá preso lá. Vamos dar uma olhada nele? Bora. Bora. Aqui, ó. Ó, galão. Esse é o mais velho aqui da turma? É, esse daqui é mais velho do que aqueles outros. Mas também é por diferença pouca também. Pouca também. Ele tem uns dez meses, esse frango. Certo. E aí o senhor deixa ele junto com a galinha aí também. É. E uma galinha grande, hein? É. Essa porque tá choca, né? Ah, ela tá choca. Aí ela tá choca. O que eu faço para sair do choco? Eu separo o frango, o galo e boto ela junto com ele. Ah, entendi. Aí ela sai mais rápido. Ah, entendi. Olha aí. Ceará, outra pergunta que eu vou fazer para o senhor também. O ovo, o senhor deixa enxocadeira? Deixa chocar na galinha? Não, é enxocadeira. Enxocadeira. É, porque elas mesmas eu não deixo, né? Não, nem. Porque você não faz lado quebra, né? É. Quebra os ovos. E para deitar assim tem que ser, para botar para chocar tem que ser galinha caipira. Ah, entendi. A caipira é bom. Aí eu ponho na chocadeira mesmo. Tá. Tem o ovo para mostrar para nós? Tem. Aí, Ceará, aqui são todos os ovos que você tem. Ceará do céu, quantos ovos tem aqui dentro? Eu nem sei, rapaz. Eu não contei não. Não contei não. Você vai separando. É. Porque aqui, ó, esses miudinhos assim, o cara fala assim, é de franga. Não é. É da galinha mesmo. É da galinha mesmo. A galinha é grande e bota pequeno. Ah, é, entendi. Tem, Ceará, e tem outros grandes também, né? Tem. Por exemplo, esse aqui é grande. Esse é grande, ó. Esse também é grande, ó. Esse tem até uma cor diferente. É azul, isso. Esse daqui também é grande, ó. Ah, e são todas das galinhas grandes, isso aí? É, tudo das galinhas grandes. Ah, boa. Aí, Ceará, se o cara quiser vir fazer negócio, pode vir aqui que dá negócio. Pode vir que faz negócio mesmo. Dá negócio. Ceará, você tem quantos na chocadeira lá? Tem chocadeira já com ovo ou não? Tem. Tem. Eu acho que tem uns sem ovo. Opa, rapaz, tem bastante, Ceará. Boa. Ceará, e tem pintinho? Tem. Bora ver lá? Vamos. Vamos. Aqui é onde o Ceará deixa o espintinho. Ceará, bastante, hein? Tem, tem bastante. Olha. Só que esse daqui é... É de um colega meu, né? Que é daquelas galinhas grandes que eu te falei. Ah, tá. As galinhas balão, né? Isso. Olha. Aí, os meus é desses aqui, ó. Esses aqui é dos meus, ó. Não é diferente. Olha aí. Esse aí. Eles já são diferentes, ó. Ele tem até uma posturinha diferente. Eles são diferentes, entendeu? Você pode ver que a coisa, ele é mais... Ó, esse daqui é do colega meu, que é balão. Ah, entendi. Galinha balão. É. Mas as duas raças são bonitas, hein, Ceará? É bonita. E as galinhas graúdas, essa dele. É. Ceará, e você tem outro maior? Tem. Bora ver os maiores. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha que... Esses daqui já é o maiorzinho. Isso aí tudo separa por um faz deles, né, Ceará? É, separa. Olha, muito bem. Nós vamos acompanhar aqui o crescimento desses frangos aqui. Agora, Ceará, fala um pouquinho mais. Você alimenta eles todo dia, de manhã e de tarde, só de manhã? De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. É. O que o senhor dá pra eles comer? Ó, esses daqui eu dou a ração. Que é só dessa ração aqui, né? Que é de crescimento, né? É de crescimento. E o couve, pica a couve e dou, né? Fica a couve, é. Os grandes? Os grandes aí eu já dou cenoura picada. Ah, eu já trago de manhã. Certo. O que eu faço? Eu dou o milho. Aí eu dou o milho de manhã e coloco a cenoura picada. Certo. E eles ficam comendo. Aí eu não dou mais nada. Ah. Só o milho e a cenoura picada. E no outro dia aí eu já troco. Eu já dou a ração de peixe. Certo. Já não dou o milho. Já dou a ração de peixe, né? E coloco a cenoura. Certo. Ceará, e meu, é impressionante como as matrizes das galinhas grandes, bonita, né? É bonita. Quanto é essa galinha, Ceará? Ceará, quanto é uma galinha dela? Eu tenho uns 5 quilos. Não, 5 quilos. 5 quilos? Eu também acho. É muito grande, pô. E gorda, Ceará. É gorda. As galinhas pesadonas. Pesadonas. Você viu uma galinha dessa daqui, ó? É. Essa galinha aqui dá mais de 1 quilo. Dá, dá. Você vê pelo tamanho. Ceará, eu tô pra te dizer que tem meio quilo a asa dessa. É? Tem meio quilo com a asa. Você vê, ó. Não tem pena, ó. É. Tudo como é que é, ó. Olha que bonita. Essas são as matrizes aqui do Ceará que ele tem. Olha aí. Olha aí. Rapaz, o Nile, hein? É. Come bem. São grandes, mas come bem. Essa é franga. Essa é franga. Aquela lá é franga. Entendeu? Elas são... Aquelas frangas são aqui, ó. Entendi. Boa. E tudo nasceu aqui, Ceará. Tudo nasceu aqui. Olha que beleza. A maurinha dessas daí nasceu aqui. Entendeu? Essa daqui nasceu aqui também. É. Essa nasceu aqui, Ceará. E ela é mãe de qual ali? Dessa daqui, ó. Dessa cinza aqui. Olha aí. Essa daqui. E, ó. A filha já tá maior que a mãe, hein, Ceará? Essa daqui, ó. E a outra é essa daqui, ó. Essa daqui. Ela é mãe das duas? Das duas. Olha aí. Ceará, então, ela dá umas galinhas grandes, hein? Tá. É. Mais grande. E é bom, né, Ceará? Que você vai fazendo uma triagem, né? Você separa as grandes. É, separa as. Vai deixando... E eu vendi bastante também. É, né? Vendi uma briga bonita aí. Boa. Vendi bastante, né? Boa, Ceará. Muito bonito quanto dá. Tá certo. Ceará, obrigado por me receber aqui. Um abraço pra você. Se você quiser vir aí, pode vir. Aí. Tamo junto. Aí, ó. Na descrição do nosso vídeo tem o endereço todinho aqui do Ceará. Precisou de galinha. Quer saber, ó. Quer alguma dica dele? Vem pra cá, ó. Que o Ceará é bom de negócio e bom de assunto também. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto